Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é Dr. Jefferson, do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. E vamos para mais um vídeo de extrema importância, um vídeo de utilidade pública. Então, nova prorrogação do auxílio emergencial até ali os primeiros meses do ano de 2021. Ainda é possível? Várias pessoas estão preocupadíssimas após ali o pronunciamento do Rodrigo Maia. Isso mesmo, lá no portal da UOL. E eu, neste vídeo, estarei explicando para todos vocês, de uma forma bem detalhada, como eu sempre faço, se de fato ainda existe chance para essa nova prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu peço encarecidamente a todos vocês, fiquem colados no vídeo até o final. Isso mesmo, e se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perde tempo não. Já se inscreve no canal do Jefinho, ativa o sininho de notificações. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Você compartilhando, você pode ajudar, sim, outras pessoas a ficar por dentro de tudo. E, pessoal, deixa o like aí para fortalecer o canal e fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos para todos vocês. Esse aqui é o meu Instagram. Se desejar me seguir, serão muito bem-vindos lá no Instagram também. E vamos para o vídeo. Valeu? Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não deixem as coisas para o último dia do ano. Não haverá prorrogação do estado de calamidade nem da PEC da guerra. Isso aí está dado. Quando nós aprovamos a PEC da guerra com apoio de todos os partidos, inclusive do PSOL, com 505 votos, ficou claro que o prazo de extinção da PEC da guerra foi 31 de dezembro de 2020. Não adianta chegar no último dia e resolver pressionar. Essa pressão não vai funcionar. Porque essa pressão para prorrogar a despesa para o primeiro trimestre do ano que vem vai parecer um falso benefício para os mais pobres. Porque você vai estar dando com uma mão e com taxa de juros, com inflação, com desemprego que cresceu, a gente viu os dados semana passada, você vai tirar da outra. Então não adianta dar 30 bi aqui e tirar 150 bi da sociedade do outro lado. E você tira primeiro de quem quando a inflação sobe e quando a taxa de juros sobe, o desemprego sobe? Você tira primeiro dos mais pobres, que tem pior formação, que não tem poupança. Então não adianta forçar a mão. Porque na minha presidência, dia 31 de dezembro, não haverá em nenhuma hipótese prorrogação do estado de calamidade, se o governo mandar uma nova mensagem. Uma prorrogação automática, quer dizer, sem intertício algum. Porque isso automaticamente alavanca a manutenção da PEC da guerra. Isso não ocorrerá. O governo vai ter que trabalhar a partir de 2 de janeiro com as medidas provisórias, tendo que respeitar a LRF e a regra de ouro. Isso está dado. Acho que isso é importante para o Brasil. Parece custoso. Parece desgastante. Mas é isso que vai gerar as condições para o setor privado voltar a investir, como já começou a investir nas últimas semanas. Se a gente for no caminho certo, o maior beneficiado é o brasileiro. É, pessoal. Pessoal, infelizmente vocês viram esse vídeo e infelizmente essa foi a fala do Rodrigo Maia. Simplificando aqui, resumindo para todos vocês. Rodrigo Maia afirmou, sim, que não vai prorrogar o estado de calamidade, nem a PEC da guerra ali para gerar um recurso maior para o governo. E também não adiantava o governo federal ir lá e dizer, ó, vamos prorrogar porque nós queremos prorrogar o auxílio emergencial, será muito mais viável para a gente. Rodrigo Maia já bateu o martelo e ele disse o seguinte, que não irá prorrogar nada. Não adiantaria o governo vir ali chorando que enquanto ele fosse presidente, não iria prorrogar mais nada. Infelizmente ele falou isso, pessoal. E desculpem aqui, mas eu vou fazer um desabafo. Esse Rodrigo Maia, ele de fato não tem coração. Ele não sabe o que vocês estão passando ali, tentando sobreviver com 300 reais, algumas pessoas com 600 reais. E nós sabemos que a pandemia ainda está vigorando aqui no país. Ela ainda está, sim, implantada no país. E os números mostram aí que não é mentira. O governo de São Paulo, além da cidade de São Paulo, e o governador de São Paulo já estão tomando algumas medidas para um bloqueio aí para alguns estabelecimentos e algumas pessoas. É, pessoal. De fato, nós estamos vivendo ali a segunda onda. Mesmo que o Rodrigo Maia não queira enxergar isso. E ele ainda tem a cara de pau de dizer o seguinte, que é melhor para a população brasileira. Pessoal, eu estou vendo aqui, de fato, o sofrimento de vocês. Eu vejo como vocês estão tentando sobreviver com esses 300 reais. Tudo aumentando. Tudo aumentando. Então, 300 reais, infelizmente, não dá para nada no dia de hoje. Certo? Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês o que o Rodrigo Maia falou. Ele, de fato, não quer prorrogar o auxílio emergencial. Não quer prorrogar ali a PEC da guerra, que vai gerar um valor a mais para o governo federal. Não quer prorrogar ali o estado de calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro. Tanto o auxílio emergencial, a PEC da guerra, como o estado de calamidade pública. Então, se, de fato, isso não for prorrogado, o governo não vai ter dinheiro ali para prorrogar o auxílio emergencial. Isso mesmo. Agora, se vocês atentaram aí no vídeo, veja só o que o Rodrigo Maia disse. Olha, o governo agora que se vire, ou seja, ele, Rodrigo Maia, jogou a bomba lá no colo do presidente. E o Rodrigo Maia, ele afirmou o seguinte, prestem atenção. Se o governo quiser ali pagar alguma coisa para a população, ele terá que fazer isso lá no dia 2 ou no dia 3 de janeiro, por meio de medida provisória, atentando para a LRF e a regra de ouro. Pessoal, preste atenção no que significa LRF. Lei de responsabilidade fiscal é um mecanismo legal que disciplina a utilização dos recursos públicos. Ela faz com que os estados, os municípios e a União controlem seus gastos, respeitando a capacidade de arrecadação por meio dos tributos. E em relação à regra de ouro, significa o seguinte, a regra de ouro do orçamento está prevista na Constituição Federal, e é um mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, benefícios de aposentadoria, conta de luz e outros custeios da máquina pública. Quando a regra é descumprida, os gestores e o presidente da República podem ser enquadrados em crime de responsabilidade fiscal, ou seja, a famosa pedalada fiscal. É, pessoal, infelizmente o Rodrigo Maia afirmou isso. Então, quando ele falou que se o governo quiser pagar ali algum tipo de benefício, claro, respeitando a LRF e a regra de ouro, por meio de medida provisória, o governo poderia fazer isso. Vale salientar, pessoal, o que significa medida provisória? É uma medida que o governo federal, o presidente, ele toma ali de imediato, igualzinho ele fez aí com a nova prorrogação do auxílio emergencial residual, ou expansão. Ele disse lá, ué, 300 reais. O que foi que o governo fez? Já começou a pagar os 300 reais, de imediato. Isso mesmo. Sem ali a opinião dos deputados, sem a opinião do Senado. Já começou a valer. Então o Rodrigo Maia disse isso. Olha, presidente, se o senhor quiser pagar ali uma nova prorrogação, agora só por meio de medida provisória, e atente sim ali a LRF, não é? A lei da responsabilidade fiscal e também a regra de ouro. Porque se você descumprir isso, se ultrapassar ali o teto, nós vamos lhe buscar sim o responsabilidade fiscal. Simplesmente isso ele falou para o presidente. Infelizmente, pessoal. Então, de fato, existe ali ainda a possibilidade da prorrogação do auxílio emergencial? Sim. Se o presidente quiser, por meio da medida provisória, que está prevista ali no artigo 62, e tem que atingir ali dois princípios básicos. Que é o princípio da relevância, que de fato, se ele prorrogar, será de grande relevância, porque vai ali beneficiar milhões de brasileiros e a economia do Brasil. Sim, vai dar ali uma injetada na economia do Brasil. E outra coisa, ela também, outro princípio básico aqui, a urgência. E eu pergunto a vocês, é urgente? Claro que é urgente. Milhões de pessoas aí estão passando nessa cidade, e se o auxílio, de fato, acabar no dia 31 de dezembro, como você vai ficar? Você que não faz parte do Bolsa Família. Vai ficar aí, infelizmente, sem nenhum benefício, não é? Então, de fato, ela é de suma urgência. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero ter esclarecido a todos vocês. Se gostaram do vídeo aí, bem didático, bem explicativo, já deixa o like aí, compartilha com o máximo de pessoas. Se não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, não perde tempo. E também ativa o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar e vocês vão ali compreender da melhor maneira possível. A maneira mais explicativa que tem só aqui no canal do Jefinho, beleza? Pessoal, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL